olá então vamos conversar sobre o antúrio aqui é jace da viver de plantas então o antúrio é uma planta exótica e extremamente bonita com flores que podem variar de cores e formas elas são relativamente fáceis de cuidar elas gostam de claridade e regar cada dois dias o adubo é farinha de osso que é um fertilizante natural rico em fósforo cálcio e nitrogênio e elementos essenciais para o crescimento e floração e frutificação das plantas eu também vou colocar aqui o esterco de boi a gente pra ficar bem bonita mesmo e aqui ele está assim no pé de uma escada e é bem na claridade então vale a pena realmente eles aqui na verdade estão até se recuperando olha como eles estão bonitos olha que folha linda grande e nova aqui é uma folha mais velha é que uma folha mais nova e aqui eu vou colocar o adubo que é o esterco de boi com a farinha de osso vale a pena ver a gente manter sempre úmido molhar cada dois dias e olha que beleza é ter paciência que dá tudo certo aproveita e segue a gente para mais dicas